Galera, um vídeo um pouco diferente aqui pro canal O pessoal me deu um feedback muito bacana Sobre o vídeo dando uma aula pro Peter Jordan E as perguntas mais frequentes foram Como que é o Peter por trás das câmeras? Como que é a pessoa do Peter Sentar ali na frente, sentar, enfim Vamos conversar um pouquinho sobre isso Porque eu tenho algumas coisas que talvez possam chocar ou não vocês Vem comigo E salve, amante das cordas Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Pessoal, cara, que momento bacana, né? Esse projeto Professor de Celebridades Tem muita coisa pra acontecer ainda Mas eu tenho uma gratidão tão imensa a Deus Por tudo que tá acontecendo na minha vida Porra, dei uma aula pro Jordan Routes, cara Pro tecladista do Dream Theater Vocês tem noção disso? Eu ainda não Ainda não caiu minha ficha Que eu troco uma ideia Quase que toda semana com o cara Me manda mensagem, enfim Se tornou um puta amigo, né? E o Peter Jordan não foi diferente Então eu quero contar pra vocês como que foi o meu primeiro contato com o Peter Jordan Eu entrei no Instagram Mandei uma mensagem pra ele Isso já faz tempo, hein? Mandei uma mensagem pra ele falando Cara, durante aquele período de isolamento e tal Eu comecei a fazer algumas lives, né? Como todo mundo começou a fazer uma live O cara do açougue tava fazendo uma live, cara Impressionante isso, cara Mesmo sabendo que provavelmente eu nunca ia chegar no cara Eu fui lá e mandei uma mensagem pra ele no Instagram Eu falei Peter, eu quero fazer uma live Tô fazendo várias lives e tal Seria uma honra, uma satisfação pra mim Fazer uma live com você Sou seu fã E mandei sem projeção alguma Porque, porra, o cara deve receber mensagem pra caramba, né? E mesmo assim Ele me respondeu falando Pô, Alabama De fã pra fã Vamos fazer essa live, então E passou o número do WhatsApp do cara Mano, sabe quando você olha aqui e fala Não é possível Não é possível, cara Enfim Chamei ele e tal Na época fizemos a nossa live Tem a live aqui no YouTube Então eu achei aquilo de muito foda Muito legal Aliás Uma coisa que eu tenho muito a agradecer ao YouTube É justamente isso Quando eu fui no show do Dream Theater Quando eu dei aula pro Jordan Roots E ele me deu o VIP pra ir no show dele à noite Aí fui lá Fiquei naquela área mais VIP Sei lá como chama aquilo Enfim Tava lá Olhei pro lado Só um adendo na nossa história aqui Eu vi o Mal Meirelles O Maurício Meirelles Que eu também tô gravando Projeto Professor de Celebridades com ele E a minha esposa E um brother meu tava junto Eu falei Mano, toma o meu celular aqui Eu vou lá Vou pedir pra tirar uma foto com o Mal, cara Porra, é o Maurício Meirelles, caralho Aí, beleza Pegaram o celular Fui lá do lado Quando eu fui batendo nas costas pra falar Ô, ô, ô Ô, ô, o Mal Posso tirar uma foto com você? Total Eu olhei pra minha cara e falou Alabama Sou seu fã, cara Olha que surreal isso, cara Essas oportunidades que o YouTube tá promovendo, cara É sensacional isso Enfim Voltando aqui pra nossa história Beleza Fiz a live com o Peter E sempre, cara A gente manteve o contato, etc, né E agora eu iniciei esse quadro Professor de Celebridades Mandei uma mensagem pra ele Falei Olha, Peter Eu tô com esse quadro Tal, 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 tal Queria muito gravar um episódio com você Ele falou Cara, eu tô aqui no Brasil Vim fazer uma cirurgia É... E eu tô indo embora Já na próxima Daqui duas semanas Mas quero gravar com... Quero muito gravar com você também A hora que eu tiver um pouco melhor A gente já grava Antes de eu ir embora E não é que Me mandou uma mensagem mesmo Falei Olha Vamos gravar? Que eu tô indo viajar daqui dois dias Primeiro que eu achei isso Surreal, cara De verdade Fala sério Você aí Você Eu Qualquer um Você tá indo viajar Uma puta viagem grande De férias com a família E tal Em dois dias Ou seja Os dois últimos dias É uma loucura pra você organizar a casa Deixar tudo em ordem E ainda conseguir Pra você conseguir viajar E ele, cara Conseguiu essa janela pra mim E me recebeu Na casa dele, cara Porra, fala sério Isso não é pra qualquer um, não Cara Pô Realmente Você já percebe Que é um ser humano diferente Ali, né Mas beleza Vamos lá Vamos lá Que eu quero chegar logo No momento da gravação Bom Marcamos data Local Fui pra São Paulo Lá pra gravar com ele Cara Cheguei lá no condomínio Entrei Total A hora que eu cheguei Na porta da casa do cara Ele na porta Esperando Pô, cara Isso faz toda a diferença Viu, pessoal Essa recepção Enfim Eu tava com o carro carregado Eu levei equipamento Pra gente gravar tal Larguei as coisas no carro Cara Falei Eu preciso dar um abraço Nesse filho da mãe Pelo amor de Deus Desci do carro Corri lá Dei um abraço nele Falei Cara Você não tem noção Do privilégio Que é estar ao teu lado E ele Cara Você tá doido Honra pra mim Isso aqui Tá gravando esse vídeo Com você Cara Uma recepção Maravilhosa Isso foi outra coisa Que uma galera Perguntou pra mim Mas como que é O Peter por trás Das câmeras Porque cara Um cara totalmente Consolidado Estruturado Pode fazer o que quiser da vida Pode receber quem ele quiser da vida Enfim Me tratou Como um deus Ali na casa dele Entramos na casa dele A pessoa que ajuda ele Lá na parte de gravação Me fugiu o nome agora Mas Veio me cumprimentar Sabe Um clima super legal Na hora de gravar Falei E aí Vamos gravar aqui mesmo Vamos gravar lá fora Se quiser A gente pode gravar lá No estúdio Eu falei Cara Seria um sonho Aquele cenário Do iNerd E eu ali Mero mortal Enfim Bora lá Vamos lá então Descemos pra gravar O jeito que ele me acolheu Ali no estúdio Vocês devem ter visto Alguns stories Se você não me segue No Instagram Pelo amor de Deus Maurício Alabama Segue lá O jeito que ele me acolheu Ali no Na casa dele Foi maravilhoso E a gente tinha marcado Pra fazer essa gravação Um e meia da tarde Um horário que eu pensei Bom ele marcou esse horário Porque assim já Almoçaram Já tá mais tranquilo No período da tarde Não Chegou lá Eles iriam almoçar ainda Só que como eu tinha Marcado de gravar Com o Mal Meirelles Logo na sequência Então eu ia gravar com ele E não ia poder Me estender muito Dali já ia direto Porque era Outro canto de São Paulo Ali Pô a hora que a gente entrou No estúdio Eu fiquei deslumbrado De olhar o cenário Onde eu acompanhei Onde eu virei fã Do cara E de repente Eu tô ali Naquele cenário Cara Pra mim foi Surreal isso Então Entramos ali no cenário Fiquei admirado Ele me mostrou Tudo como funciona A mesa sobe A mesa desce Aperta aqui O teleprompter Cara Fiquei maravilhado Vamos gravar Vamos gravar Gravamos o vídeo Na íntegra Sem cortes Como vocês viram Aqui no Youtube Na hora que terminou a gravação Puta Deu outro abraço nele Falei Cara Você não tem noção Do que é pra mim Isso E ele falou Mano O que eu puder fazer E tal E ele não mora Aqui no Brasil Ele mora na Califórnia E ele falou A hora que você for Pra Califórnia Pra qualquer coisa A gente conversou um pouco Sobre a NAM Que tem lá E ele falou Se você vier pra NAM Se você vier pra qualquer coisa Na Califórnia Não fique em nenhum hotel Eu faço questão Que você se hospede Na minha casa A gente vai ficar junto Lá tal Mano Olha isso Cara Vocês tem noção Disso Aí beleza É só pra vocês Eu tô tentando contextualizar A pessoa Humilde que é O Peter Por trás das câmeras Fora desse rolê todo Aquele jeito Que ele tem Dos trocadilhos Das brincadeiras É exatamente isso Por trás das câmeras Também Aí beleza Terminou as gravações Agradeci Bora lá Que eu preciso gravar Com o Malmeirelles Agora Subimos Caminhando pra porta De saída E aí a família dele Tanto a esposa Andresa Quanto o filho Já estavam almoçando Ou seja Trazei Trazei todo o rolê Da família lá Cara Meu Olha isso Cara Aí que entra Uma coisa que não é Não é dinheiro Não é É É berço Isso mesmo Eu na porta Pra ir embora Me despedindo Do Peter Tanto Andresa Quanto o filho Se levantaram Ou seja Pararam de almoçar Eu atrapalhando Almoço Pedir desculpas Várias vezes Por isso Enfim Levantaram Pra me dar Um abraço Prazer Satisfação Maurício Eu falei Gente Perdão Não imagina Que é isso E não sei o que Que prazer Obrigado por ter vindo Aqui na nossa casa Cara Olha isso Olha isso Vocês tem noção A educação O tato O tudo Cara Porque porra Eu tava ali Não como um youtuber Não como um guitarrista Eu tava ali Como um fã Descarado Do cara Tá ligado E me trataram De uma forma Surreal Não tenho o que dizer Eu queria gravar esse vídeo Não só pra contar Muitos me perguntaram Recebi muita mensagem No meu instagram Aí que você percebe A grandeza do Peter Recebi muita mensagem Falando E aí Como que é E como que foi Enfim Eu quis gravar esse vídeo Não só por isso Mas pra deixar registrado Esse ser humano Essa família Maravilhosa Que é a família Do Peter ali Como me trataram bem Que momento Épico Da minha vida Enfim Obrigado Obrigado Peter Toda sua família Obrigado Deus Por esses momentos Maravilhosos Que tem acontecido E obrigado YouTube Porque Sem a plataforma Eu jamais teria conseguido Chegar Ou até mesmo Nem sei se eu conheceria Muito a fundo Assim o trabalho Do Peter Sem essa plataforma E provavelmente Ele não conheceria O meu trabalho E eu jamais chegaria Nessas pessoas Que eu estou alcançando Então tá aqui O meu vídeo Registro do momento Tão importante Pra minha vida Quero deixar o meu Muito obrigado A todo mundo Que esteve envolvido Em tudo isso E vamos lá Muita coisa vai acontecer Ainda tenho certeza Que a gente vai alcançar Cada vez mais Pessoas com esse projeto Forçador de celebridades E usar isso Como uma artimanha Pra gente ter aulas novas Aqui no canal Eu reparei que As aulas estão tendo Menos engajamento Só que as aulas Nesse formato Com algum artista Aprendendo É meio que um incentivo Pra galera Estudar junto E fazer o bagulho acontecer Então eu tô botando Muita fé nesse projeto Tenho certeza Que você vai querer Acompanhar também Então não se esqueça De se inscrever aqui no canal Pra ficar esperto Com esses próximos vídeos Que eu vou gravar Legal? Obrigado pelo like Inscrição A gente vê numa próxima Falou Valeu O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto